Hoje é o dia especial de celebrar a minha existência e relevância no mundo. Eu moldei o curso da civilização ao longo dos séculos. Sou fonte de sustento, sou a simplicidade do campo e a sofisticação do progresso. A cada dia deixo um rastro de resiliência e fertilidade ou capacidade. Eu supero intempéries e desafios para colher plantações com maior produtividade. Sou um mosaico de culturas, terras e tradições que transforma campos em fábricas e laboratórios a céu aberto. Com o empenho e dedicação dos agricultores, cada semente plantada é um retrato do avanço genético. Enquanto fertilizo solos com precisão, meus cultivos protegidos contra pragas, doenças e plantas daninhas dão um show de inovação. Eu ainda incorporo a inteligência das máquinas e a digitalização para revolucionar o manejo de cultivos e os mercados da alimentação. Junto com os agricultores, fazemos a economia avançar, mantendo como pilares a sustentabilidade e a segurança alimentar. Por isso, deixo meu agradecimento a todos vocês que trabalham comigo. Eu sou a agricultura, um setor com equipes unidas e fortes que me fazem prosperar.